Oi pessoal, nós estamos aqui, somos da semente da nova era, estamos no projeto semente de luz, a gente vem conversar um pouquinho, passar algumas mensagens que esses irmãos de outros órbitos vêm trazer para nós, nós estamos falando a alma em ação na parte 3, vamos lá então, diante de nós a vida vai se transformar, verdade, de forma a modificar muitas coisas aqui no planeta Terra, e uma delas é o nosso ego, o ego, minha gente, é o grande responsável por nos ter levado há tantos anos de desordem que o planeta Terra está, essa forma da essência de nos comunicarmos que é o ego distorce todo o entendimento que nós deveríamos ter da vida, nós somos feitos de essência divina, mas temos nos ligado muito, quase completamente ao materialismo e a tudo que está fora dessa essência, egocentrismo, orgulho, vaidade, enfim, nos esquecendo, né, a sabedoria que essa essência tem, né, e que deve ser utilizada para exatamente combater este ego, que foi, o ego foi criado por nós, logo, nós devemos entender que como seres divinos que nós somos capazes de ter o controle desta negatividade e positividade existente dentro de nós, nesse momento, na era de regeneração, as coisas vão acontecer de forma diferente, com esse processo que nós estamos vivendo da renovação das nossas almas, nós vamos precisar soltar o nosso ego, nós vamos precisar rever os nossos conceitos, através da fé, nós vamos precisar acreditar nesta essência divina que nós somos, né, é primordial para a gente sair desta forma de pensamento chamado ego, é essencial você acreditar que você é um ser divino, minha gente, e esta é a hora de nos, todos nós nos conectarmos com a nossa luz interior, para limpar e depurar, e depurar nosso coração das mágoas, das tristezas, dos rancores, que assolam a nossa saúde emocional, a nossa saúde mental, né, nos fazemos, nos fazendo perder tempo na vida, né, a gente fica na raiva, no ódio, na irritabilidade, na falta, por quê? Porque nós estamos no ego, e nós precisamos sair do ego, nós precisamos criar, minha gente, uma simbiose energética que nos envolva a transformar a nossa vibração e agirmos no amor, né, trabalhando sempre as nossas emoções, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, através do perdão, do diálogo, das nossas manifestações de carinho, né, quebrando totalmente, quebrando totalmente a negatividade que nos distancia do nosso melhor, né, nós precisamos, a partir de agora, construir pontes, a gente precisa se unir, se unir às pessoas, através do respeito, sabe, fazendo realmente para o outro o que você gostaria que o outro te fizesse, né, movimentando uma gratidão, né, aquela gratidão do afeto, enfim, e toda e qualquer ação no bem é muito bem-vindo, muito bem-vindo, porque toda ação no bem nos conecta como irmãos de uma mesma caminhada, na verdade, né, nós somos filhos de Deus, nós estamos aqui na terra para isto, para desenvolvermos o nosso digno, e é por isto que este momento da terra é também importante para todos nós, né, que Deus, nosso Pai, sempre esteja junto de cada um de nós, nos alimentando com o seu amor, para que a gente nos autodescubra como seres divinos, para que a gente sempre se respeite, para que a gente movimente o amor, a fé, a gratidão, sentimentos e sensações boas, porque realmente nós somos irmãos. E esse povo de Órion, povo de Sírios, agradecem profundamente esse momento. Eu fico por aqui. Tchau, minha gente. Obrigado.